Vamos então aqui começar o nosso estudo de hoje O nosso livro A Gênese, o segundo estudo dessa nova obra que nós iniciamos nessa semana Lá na nossa página do Facebook, escreve espiritismo.net E aí você vai chegar na página ou eu mesmo encaminhei também lá, está na minha linha do tempo É só vocês darem uma chegadinha lá, um vídeo de um minuto e meio mais ou menos Então já deixo o convite aqui, espiritismo.net lá no Facebook É a nossa fanpage, sempre com atualizações de eventos, notícias, programas, mensagens Enfim, tudo aquilo que é do nosso interesse, tanto para o nosso estudo como mesmo para o nosso desenvolvimento Por tudo aquilo que a doutrina pode nos oferecer Vamos lá então Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Que eu acabei de fechar a página Então me dê um segundinho que eu vou abrir aqui de novo Vamos lá então O nosso Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Sexta-feira, 7 de dezembro de 1860 Uma sessão particular Admissão do Sr. R, professor em Paris, como sócio livre Comunicações diversas Leitura de uma dissertação assinada pelo Espírito Verdade Recebida em sessão particular na casa do Sr. Allan Kardec A propósito da definição de arte Bem como da distinção entre arte pagã e a arte cristã e a arte espírita É simplesmente o Espírito Verdade se comunicando na casa de Kardec Simples assim O Sr. Teube completa essa definição Dizendo que se pode considerar a arte pagã como sendo a expressão do sentimento material A arte cristã, expressão da expiação E a arte espírita, expressão do triunfo Nós estudamos sobre esse tema lá no livro Obras Póstumas Falando sobre a arte espírita Foi um estudo bem bacana, gostei bastante de fazer Aliás, a Miriam ali é uma das nossas especialistas em arte Que ficou de promover esse tipo de tema Né Miriam? Trabalhos da sessão Ensino Espírita Espontâneo Dissertação assinada por Le Manet Recebida pelo Sr. Didier Outra carta por Charles Nodier Recebida pela Srta. Rue Continua o assunto iniciado a 24 de agosto de 1860 Embora ninguém lhe tivesse guardado a lembrança E o pudesse recordar Outra assinada por Georges E recebida pela Sra. Costel Evocação Evocação do Dr. Kane Viajante americano e explorador do Polo Norte O qual descobriu um mar livre Além do círculo dos gelos polares Apreciação muito justa da parte do espírito Sobre os resultados dessa descoberta Olha que coisa fantástica Um explorador Já desencarnado Naturalmente sendo evocado Para falar sobre suas descobertas Poderíamos imaginar, por exemplo Fazer uma evocação de Cristóvão Colombo Pedro Álvares Cabral Américo Vespúcio Vasco da Gama E tantos outros Para poder falar um pouquinho Sobre a sua experiência Agora, já que nós temos tantas informações Para termos maior conhecimento Sobre aquilo que eles fizeram naquele passado Então, essa seria uma das nossas grandes fantasias Questões diversas Perguntas recebidas a Charles Nodier Sobre... Dirigidas a Charles Nodier Sobre as causas que podem influir na natureza Das comunicações em certas sessões Notadamente nesse dia Em que os espíritos não tiveram a sua eloquência habitual Discussão a respeito desse ponto Então, aqui Esse é o nosso boletim Do dia 7 de dezembro Então, um boletim curtinho Provavelmente eles devem ter se dedicado A esses tantos debates Que foram feitos a respeito Principalmente desse trabalho mediúnico Então, o próximo boletim Vai ser do dia 13 de dezembro De 1860 Vamos lá que agora Fechando da forma correta Vamos então Para o nosso estudo de hoje No nosso último encontro Na segunda-feira Encontro do estudo da Gênesis Naturalmente Nós fizemos uma apresentação da obra Trazendo aqui algumas informações Sobre as primeiras notícias Que Kardec divulgou na Revista Espírita Para os assinantes da revista Sobre a chegada desse livro Sobre o conteúdo Também vimos ali uma análise Do Espírito São Luís Sobre a importância dessa obra Depois de ter amadurecido Ou melhor, depois da doutrina Ter amadurecido Dentro do seu conteúdo Filosófico e evangélico Junto àquela sociedade Então, dez anos depois Ou onze anos depois Veio então o aspecto científico Para poder analisar Agora com uma visão Mais específica Nesse relacionamento Entre doutrina espírita E ciência terrena Então, aí foi feito o lançamento Dessa obra Nós também fizemos aqui A leitura da introdução Kardec falava um pouquinho Sobre a importância Sobre o propósito Os objetivos que ele tinha Para lançar essa obra Só para a gente lembrar aqui Do primeiro parágrafo Ele diz assim Esta nova obra É mais um passo adiante Nas consequências e aplicações Do Espiritismo Como o seu título explica Ela tem por objetivo O estudo de três pontos Diferentemente interpretados E comentados até o presente A Gênese Os milagres E as predições Nas suas relações Com as novas leis Que emanam da observação Dos fenômenos espíritas Então nós comentamos aqui A formação do mundo Da geologia Fala da biologia Fala da astronomia Intitulada Uranografia Fala dos fluidos E por que esses temas Foram escolhidos Exatamente porque A Gênese bíblica Fala sobre a formação Do mundo Em seis dias Fala que o homem Nasceu a partir Da formação De um boneco De barro Soprado ali Depois com a Com o sopro divino Alimentado pelo sopro divino Fala sobre dilúvio Fala sobre uma série De situações Que a doutrina espírita Como a gente vai ver Aqui na sua No seu sumário No seu índice Deixa eu pegar aqui Rapidamente pra vocês Só pra gente poder ver Um pouquinho do conteúdo Pra analisarmos aqui De uma forma mais apropriada Agora né Porque aquele primeiro Foi a apresentação Então nós temos aqui Deus Entendemos o que é Deus O bem e o mal Isso porque nós tínhamos ali A serpente Deixa eu ver aqui Pessoal o som está ok Picotando Está normal pra todo mundo Me dá um retorno Por gentileza Tudo ok Obrigado Então nós temos ali A serpente Que acaba levando depois Ao pecado original Depois nós temos Caim e Abel Que acabam também Representando o bem e o mal Então no terceiro capítulo Nós temos o bem e o mal A origem do bem e o mal Agora a partir de uma De uma visão mais racional E não simplesmente Como fruto do acaso Ou simplesmente De uma fantasia O papel da ciência Na gênese Fundamental Porque Na gênese bíblica A ciência Não tem qualquer importância É simplesmente O mito Aliás nós lembramos Que toda Toda mitologia Ela fala exatamente Sobre A criação do mundo A partir da visão De uma determinada cultura Então nós temos A mitologia grega A mitologia romana A mitologia nórdica A mitologia indígena A mitologia chinesa Temos mitologia De tudo quanto é tipo A mitologia hebraica Que é essa Que nós aprendemos Na nossa educação religiosa Então a mitologia Que traz para nós A sua visão De formação do mundo E a ciência Não faz nenhum tipo De comentário Os antigos e modernos Sistemas do mundo Ou seja De que forma Que o mundo Foi criado Dentro da visão Das teorias científicas Astronomia geral Depois temos aqui Para nós também O esboço geológico Da terra Então os períodos Em que a terra Foi criada Sem essa história De que Deus criou Uma parte num dia No terceiro dia No sexto dia No sétimo ele descansou Então aqui traz A visão científica Então nós podemos ver Que a gênese Teoria sobre a terra Revoluções do globo A gênese orgânica Falando sobre a formação Dos seres vivos Independente daquela Que Deus criou Miraculosamente Os peixes As aves Os animais E depois criou Um boneco de barro E virou homem Claro que hoje As religiões Principalmente Do ocidente As evangélicas As religiões Católicas Católicas Porque nós falamos Da apostólica romana Ortodoxas Então Elas Seguindo essa visão Da gênese bíblica Ainda poderiam acreditar Mas hoje Felizmente A igreja já percebeu Que era exatamente Uma figura de linguagem Que tratava Da formação do mundo Era exatamente Uma mitologia Que não se pode mais Descartar A ciência Fala sobre a gênese espiritual Fundamental Para nós Se o espírito Habita um corpo O corpo é formado Através Desse processo biológico Mas e o espírito Vem de onde? Então temos aqui também Hipóteses Estudos Gênese mosaica Aí Kardec vai no capítulo 12 Falando diretamente Dessa questão da gênese E aqui então Acaba essa primeira parte Depois Vem a parte dos milagres E depois as predições Que já são citações bíblicas Que esse livro Também tem o objetivo De analisar De uma forma mais direta Principalmente a questão Dos milagres Lembrando que Os milagres Atualmente É o poder de Deus Superando E ultrapassando Qualquer lei Que rege o nosso mundo E na verdade O estudo que a gente faz É tratado É para tratar Exatamente Da questão Da atuação Das leis divinas Na produção De fenômenos Que nós ainda Não compreendemos Então É isso que a gente vai estudar No decorrer Aqui desse nosso livro Inicialmente Que é um ponto importante Kardec Sabiamente Iniciou A partir dessa reflexão No capítulo 1 Chamado de Fundamentos Da revelação espírita Só desse título A gente já traz aqui Uma nota Como eu falei para vocês A edição que nós vamos estudar É a edição CELD Do Centro Espírita Leão Denim No Rio de Janeiro Essa versão É uma versão digital Que o próprio Centro Espírita oferece Para quem quiser Baixar Ou lá no Facebook Ou então Lá no próprio site do CELD Que é o CELD.org.br Ali vocês vão encontrar Esse livro sendo oferecido Muito bem elaborado Muito bem formatado E muito bem produzido Também Porque ele traz para nós Muitas atualizações Científicas Aqui em Rodapé Informações complementares Pelo revisor da obra Pelos tradutores também Pela tradutora também E é então elaborar Um livro que Tem grande importância Para nós Na atualização Dessa visão Que nós temos Da ciência Do século XIX Comparando com a ciência Agora do século XXI Do final do século XX Para o início Do século XXI Então Nós vamos sempre Recorrer a essas notas De Rodapé Não vamos dispensar nenhuma Porque elas são De extrema importância E vocês que tiverem Essa edição Seja ela digital Seja ela impressa É sempre importante Recorrer também a esse Toda vez que tiver Um número sobrescrito Fazendo uma referência De observação de Rodapé Vão até o Rodapé Para poder ler Essa atualização Ler esse complemento Então aqui de imediato Nós temos a primeira nota Logo no começo Aqui a respeito do título Fundamentos da Revelação Espírita O autor nomeou Esse capítulo Como Caracteres Da Revelação Espírita Uma vez que o vocábulo Caracteres Assume aqui o significado De características Que fundamentam Que pode ser resumido Sem perda de significado Original Como fundamentos Optamos na presente edição Por esse último Por emprestar Nos dias de hoje Maior clareza Em relação Ao assunto Que será tratado Então A nota do revisor Cláudio Lirange Zanatta E as próximas notas De sua autoria Terão apenas As iniciais MR Que é a nota Do revisor Então Qual a importância Desse primeiro capítulo Que é exatamente Os fundamentos Da doutrina Da revelação Espírita Nós vamos entender O significado De revelação Mas muitas vezes Nós dizemos assim O espiritismo Ele traz para nós O livro dos espíritos Ele traz para nós O livro dos médiuns Traz o evangelho Segundo o espiritismo Traz o livro Céu e inferno E traz agora Esse livro A Gênese Com informações Com análises científicas A partir Da visão espírita Mas qual a autoridade Que a doutrina espírita Tem para reescrever Muitas dessas passagens Muitas dessas Desses fatos Que foram interpretados No decorrer da história Que o espiritismo Pode chegar e falar Por exemplo Por que que o evangelho Segundo o espiritismo Ou o evangelho De Jesus Precisaria ser Reinterpretado Não reescrito Mas reinterpretado A partir de outra perspectiva Por que que aquilo Que está escrito Por exemplo No antigo testamento Precisa também De uma análise Mais fria Uma análise Mais racional Por que que as informações Que tratam Dessa relação Que se tem com o mundo espiritual A partir dos fenômenos Mediúnicos Precisam De uma análise De uma análise Mais coerente E por que que a doutrina espírita Se acha detentora Do direito de falar Com essa autoridade Porque muitas vezes Nós movidos pela paixão Todos nós Nós no sentido De religiosos De um modo geral De pessoas que seguem Uma religião De que tem ali Uma afinidade Com alguma filosofia espiritualista Nós vamos dizer assim Olha eu aprendi Lá na minha igreja No meu templo Na minha sala de aula Em qualquer lugar Que tal coisa Funciona dessa forma O outro vai dizer Mas eu também aprendi assim Só que o meu é diferente E quem que está com a razão Na verdade A gente vai perceber então Que não é quem está Com a razão Mas qual é o método Que é mais correto Qual é o método Que nos dá mais segurança Para compreender É aí então Que a gente vai perceber Que os fundamentos Da revelação espírita Não está exatamente No seu conteúdo Mas está exatamente No seu método Porque mesmo que se nós Apagássemos Aliás a gente vê isso Moralmente A gente lembra Que Mahatma Gandhi Tinha dito Que se todo O conteúdo Do novo testamento Tivesse se perdido E tivesse sobrado Somente o sermão Da montanha O cristianismo Estaria salvo Por que? Porque nós temos No sermão da montanha Nas bem-aventuranças Que Jesus traz para nós Lá no livro de Mateus Nós temos isso Muito bem Descrito Então se nós Tivéssemos somente Aqueles ensinamentos Todo o ensinamento Moral de Jesus Já estaria bem colocado No caso da doutrina espírita Se todo o conhecimento Que nós temos até hoje Tivesse simplesmente Sido apagado Da memória Do nosso planeta Mas o método De pesquisa Tivesse sido Muito bem absorvido Nós teríamos condições De refazer Todo o caminho Que Kardec fez E chegarmos Nas mesmas conclusões Então nós vemos Que a informação É importante Claro que é importante Porque ela é resultado De uma vida de pesquisa Que Kardec fez Embora ele tenha começado Os estudos doutrinários A partir ali Dos seus 53 anos De idade Para muitos Que está começando agora Nossa Eu só cheguei Na doutrina espírita Aos 40 Kardec chegou Aos 53 Não se preocupa E com 53 anos Ele fez tudo isso Que ele fez Ele precisou ali De 57 a 68 Ele precisou De 11 anos Para fazer isso De 53 anos A 64 anos Foi suficiente Para ele trazer Para nós Uma filosofia Que viria A revolucionar O mundo Então Não temam Pelo tempo Não pensem Que chegaram muito tarde O importante É que chegou Mas muito bem Então Toda pesquisa Que ele teve E quando eu falo A pesquisa De uma vida toda É porque Durante muito tempo Ele veio Estudando Vários temas Científicos Temas Metafísicos Para depois Quando chegar Naquele momento Ele estar preparado Para aquilo E eu falo muito Isso de uma trajetória Muito parecida Que eu tive também Porque a partir Dos meus 20 anos Eu li muitos livros Mediúnicos Livros que eram Considerados espíritas E tudo mais Para depois De muito tempo Mais de quase 20 anos depois Ter contato Com a codificação E aí começar a ler E perceber que Todo aquele conteúdo Do melhor e do pior Me serviu de base Para poder hoje Compreender a doutrina espírita De um modo mais Concreto De um modo muito mais sólido Então De tudo aquilo Que a doutrina espírita Tem a nos oferecer De tudo isso Que a doutrina espírita Poderia Trazer para nós De informação O método Da sua construção É aquilo que é O mais fundamental Para nós É a sua base O seu alicerce É o seu método E a construção Que vem em cima Desse método É exatamente A informação Diferentemente Dos tantos e tantos Castelos de areia Que nós temos Construídos Ou construções Em cima de bases Que são instáveis Construções Que racham Construções Que desabam Porque exatamente A sua base Não é uma base Sólida Porque a base Movida na fé A fé é mutável Basta que venha Alguma coisa Que mude A sua perspectiva Que você passa A acreditar em outra coisa Tanto é assim Que nós percebemos Que são raras As pessoas Que no decorrer De suas vidas Não mudaram De religião Começaram Desde o início Naquela influência Familiar E chega no final Da vida Acreditando Firmemente Naquilo Raríssimas Pessoas Porque muitas Delas Mesmo seguindo A mesma religião No decorrer De suas vidas Elas começam Então a Acreditar Será que é verdade Aquilo Eu acredito Mais ou menos Naquilo É o caso Por exemplo De pessoas Que seguem As religiões Tradicionais Mas gostam De uma novela Que fala De reencarnação Leem um livro Que falam Sobre vida Depois da morte Tiveram contato Com uma carta Mediúnica Que veio De um familiar Desencarnado Mas continuam Firmes Nas suas religiões Então a gente vê Que aquele que vive Convictamente 100% Ele mudou São raros E a maioria Das pessoas Então mudaram De religião Exatamente porque A sua fé Foi abalada Por um motivo Ou foi estimulada Por outro motivo Então a fé Para nós É mutável Não podemos dizer assim A fé que eu tenho Quando era criança É a fé que vai ter Quando eu estiver No final da vida Até porque A nossa maturidade Psicológica A nossa maturidade Intelectual Ela vai se desenvolvendo Ao longo do tempo E a partir do momento Em que eu começo A conhecer uma coisa nova E começo a ter Uma nova compreensão Aquela minha fé Que eu considerava A verdadeira definitiva Acaba se tornando Muitas vezes Até infantil Porque eu percebi Que não era assim Que as coisas funcionavam Mas quando nós falamos Sobre razão Sobre ciência Sobre conhecimento Na verdade Ele não muda Ele vai se complementando E vai se aprofundando Porque nós percebemos Por exemplo No caso Das grandes navegações Final do século XV Começo do século XVI Nós tivemos ali então Os grandes navegadores Portugueses Espanhóis Espanhóis Holandeses Ingleses Que não atravessavam O Atlântico Porque acreditavam Primeiro que a terra Era plana E eles poderiam Cair num abismo E depois que havia monstros Que poderiam destruir As embarcações Já que muitos Daqueles que se aventuraram Não voltavam Basta ler Por exemplo Os Lusíadas Que é uma grande obra Da literatura portuguesa Em que Camões Conta os grandes feitos Dos heróis portugueses E no decorrer Da leitura dos Camões Dos Lusíadas Nós vamos perceber Então alguns contos Que dizem assim Sobre os grandes dragões Os grandes monstros Que havia nos mares Mas depois que começaram Então a analisar Por exemplo A curvatura da terra Quando os navios Começavam a seguir As caravelas Seguiam em direção Ao horizonte E de repente Percebiam que gradualmente Eles iam desaparecendo Aqueles que eram Os mais racionais Os mais sábios Percebiam então Que a terra não era plana Se por acaso Os navios iam desaparecendo Gradualmente Quer dizer então Que eles estavam fazendo Uma curva Outros cientistas Já falavam sobre A circunferência Da terra A chamada Circonavegação É a mesma coisa também Então a gente vê Que aquele pensamento Que era Sólido Ele não é que ele mudou Na verdade Ele foi se transformando A partir de novas informações A mesma coisa Aconteceu com a astronomia Aconteceu com a biologia E vai continuar acontecendo Com todas as nossas ciências Porque quanto mais A gente evolui intelectualmente Maior é a nossa capacidade De descobertas Pelos equipamentos Pelos novos cálculos Por tudo aquilo Que pode nos oferecer Esse novo conhecimento Então o conhecimento Para nós É uma base fundamental Qualquer crença Que é sustentada Apenas pela fé Mais dia Menos dia Ela vai começar então A sofrer as consequências Dessa sua base Instável Então por isso Nós perguntamos assim Mas a doutrina espírita É melhor de todas? Não Analisemos o método Não o conteúdo Se todas as religiões Forem fundamentadas Nesse raciocínio lógico Todas elas Chegarão Inevitavelmente Nas mesmas conclusões Então na verdade Foi a forma Como ela começou A ser elaborada Então vamos lá Fundamentos Da revelação espírita Como a própria Praulava diz Fundamento É a fundação É o alicerce É a base Que a gente estava Conversando agora No que que essa Revelação espírita Se sustenta Antes disso Vamos entender O que significa Uma revelação Já que nós tivemos Uma revelação Vinda através de Moisés Que nós consideramos Nós na doutrina espírita Consideramos como sendo A primeira revelação Que eram daquelas Leis básicas Que iriam reger A sociedade E iriam reger A relação do homem Com Deus Depois nós tivemos A segunda revelação Que foi a mensagem De Jesus Falando exatamente Sobre a moralidade Sobre a forma De relacionamento Do homem Com o seu semelhante Do homem com Deus Também E depois nós tivemos A doutrina sendo considerada Essa terceira revelação Revelando o mundo espírita De uma forma Que até então Não tinha sido explorada Mas por que A doutrina espírita Pode se considerar Uma revelação Moisés recebe Esse título De revelador Pela consideração Jesus Pela grandeza Espiritual Que ele representa E a doutrina espírita O que ela tem de especial Para também ser considerada Uma revelação Vamos então aqui Nesse capítulo primeiro Nós temos então 62 tópicos Nós vamos observar Que essa é uma característica Da Gênesis Nós temos capítulos Que são longos Mas Kardec Foi dividindo então Por pontos Para que pudesse Dividir assim Fazer subdivisões Dentro de cada capítulo E aí então Nós temos 62 tópicos Nesse primeiro capítulo Vamos iniciar Como eu sempre digo Toda longa viagem Começa com o primeiro passo Vamos então Dar o nosso primeiro passo Para passearmos Por essa longa viagem Que nós temos aqui Para fazer Item 1 Podemos considerar O Espiritismo Como uma revelação Nesse caso Qual seria O seu caráter Nesse caso O caráter significa Qual seria O seu fundamento Para se considerar Dessa forma Em que se baseia A sua autenticidade Pergunta importante Porque muitas vezes Eu falo assim Mas o Espiritismo É verdadeiro O que ele está falando É verdade É autêntico Isso que ele está dizendo Em que se baseia Essa autenticidade A quem E de que maneira Ela foi feita A doutrina espírita É uma revelação No sentido litúrgico Da palavra Quer dizer Ela é em todos os pontos O resultado De um ensino oculto Vindo do alto É absoluta Ou passível De modificações Absoluta No sentido Ela é definitiva Está fechada Ou ela sofre modificações Essa é uma pergunta Muito pertinente Muito importante Exatamente porque Quando nós estudamos Os textos bíblicos E nós vamos falar Com muita frequência Sobre essa relação Da gênese bíblica Com a gênese A partir da visão espírita A luz do espiritismo Porque na verdade Como eu falei para vocês É um livro Que vem exatamente Desmistificar Tudo aquilo Que foi trazido Como misticismo A partir Do antigo testamento Não das informações históricas Mas da mitologia Que foi apresentada Então no caso Quando nós pegamos a bíblia Muitos vão dizer assim A bíblia É a palavra de Deus E a palavra de Deus É imutável Não se muda A palavra de Deus Todos nós concordamos Com isso Porque nós aprendemos Tanto através Da educação religiosa Que nós tivemos A partir desse livro Ou na relação Com pessoas Que estudam Que tem as suas religiões Também sustentadas Por esse livro Sejam católicos Sejam evangélicos Nós vamos perceber Então que eles vão dizer assim A palavra de Deus É imutável Muito bem Aí nós começamos então A analisar E vemos lá Que o mundo foi criado Em seis dias Que Deus criou Os animais e as plantas Deus criou o firmamento Depois criou O homem do barro Tirou uma costela Se ele é imutável Eu vou ter que acreditar Nisso definitivamente Eu vou ter que jogar Por exemplo Fora Lembra que na segunda-feira Última agora No dia 24 de novembro O livro Evolução das espécies A partir da seleção natural De Charles Darwin Completou 150 anos De lançamento Um século e meio Então eu vou ter que pegar O livro de Darwin E dizer assim Olha, essa história Da evolução das espécies Do homem ter vindo Dos primatas Não do macaco Dos primatas O macaco também Faz parte dos primatas Como gorila Como orangotango E também nós Tivemos uma descendência Dos primatas Então ou eu acredito Na gênese bíblica Ou eu acredito Na ciência Se eu acreditar Na gênese bíblica E dizer que ela é imutável E que ela é a palavra de Deus E ela é definitiva Eu vou ter que aceitar Que a mulher Veio da costela Não sei se do lado esquerdo Ou do lado direito Talvez o temperamento Dependa do lado Que tenha saído Mas eu vou ter que acreditar Nisso definitivamente Eu vou ter que acreditar Eu vou ter que acreditar Por exemplo Que Caim matou Abel E Caim depois fugiu E se casou Numa cidade Onde não tinha ninguém Mas lá tinha Uma cidade pronta Eu vou ter que acreditar Também No dilúvio Naquela enchente Que durou 40 dias E 40 noites Alagou todo o planeta E depois aquela água Desapareceu do nada E a terra voltou ao normal Então nesse caso É absoluta Ou passiva de modificações Se eu considerar Como absoluta Aquilo tem que ser Simplesmente Aceito Inquestionavelmente Se ele tem ali Fantasias Ou formal interpretado Então ele vai sofrer mudanças Se ele sofre mudanças Então ele perde O seu caráter de revelação Vamos em frente Trazendo aos homens Toda a verdade A revelação Não teria o efeito De impedi-los Do uso de suas faculdades Uma vez que lhes pouparia O trabalho de pesquisa Se foi revelado É dito Não se fala mais nisso É a palavra de Deus Eu não preciso mais estudar Que foi exatamente O que aconteceu Na idade das trevas Que nós chamamos Como nós intitulamos A alta idade média A partir daquele período Do século A partir do século 3 Até o século 10 Mais ou menos Nós tivemos aquele período Chamado a idade das trevas Era uma época Em que a igreja católica Formada A partir do século 5 Que nós vimos ali Na verdade os cristãos Viam antes Mas a igreja Propriamente dita A partir do século 3 E século 4 É século 4 E século 5 Desculpem E aí então Quando nós tivemos ali A força A presença da igreja No mundo ocidental A partir do Oriente Médio Daquela região da Palestina Para cá Pegando toda a Europa A igreja foi muito forte No exercício do seu poder religioso E ela fez com que a ciência E a cultura De um modo geral Ficassem completamente Adormecidas Nulas nesse período Por isso Idade das trevas Já que a luz Significa a razão O conhecimento E a gente tem uma referência disso No próprio período do iluminismo Iluminismo significa A iluminação através da razão A luz da razão E aí a gente complementa Com aquela ideia Que eu já passei para vocês Que Paris é chamada Cidade Luz Aí muita gente pensa Na Torre Eiffel Iluminada brilhando Não, não é isso É porque em Paris Nós tivemos a Revolução Francesa E naquele período Nós tivemos o iluminismo Os principais iluministas Viviam em Paris Por isso Paris Cidade Luz Não é porque está cheio de lâmpada É porque tem a luz Do conhecimento E se nós temos na Idade Média O período das trevas As trevas São o oposto Da luz Então é aquele período Em que a humanidade Simplesmente não pensou A humanidade não se desenvolveu E aqueles que tentaram Manifestar o conhecimento Contra a imposição Dos dogmas religiosos Foram perseguidos Foram mortos Etc, etc Daí então nós temos que A grande importância Do homem fazer uso De suas faculdades Exercendo a luz da razão Vamos dizer assim Ou irradiando a luz da razão Mesmo que nós tenhamos Essa ideia De que a revelação Veio de uma forma definitiva Deus disse Que as coisas são assim Então você não precisa Se preocupar E o resultado disso Quando a gente estuda Um pouco de história Daquela época medieval Nós tínhamos Se estava seco O tempo Se tinha uma seca Uma estiagem É porque Deus estava zangado Se estava chovendo Era porque Deus estava zangado Se tinha uma boa colheita Era porque Deus estava rindo Então tudo dependia Do humor de Deus Houve a peste negra No século XIII Deus jogou essa praga Para destruir a humanidade Depois veio a cura Porque Deus estava Um pouco mais calmo Então Deus para cá Deus para lá Deus está de bom humor Deus está de mau humor Deus está indiferente Deus lembrou Deus esqueceu Aí então nós começamos A partir do renascimento Pois é Deus está muito bravo Com São Paulo Então a partir do renascimento No século XVI Nós tivemos ali Por isso que se chama renascimento Primeiro nós tínhamos ali A ciência A cultura clássica Dos gregos Dos romanos Veio o período das trevas Onde o conhecimento do homem Ficou completamente nulo Depois veio o renascimento Onde começou a surgir então A ciência Começaram a surgir a ciência A cultura A arte de um modo geral E começou então A se desvincular gradualmente Da imposição religiosa Até chegar no século XIX No final do século XVIII Em 1789 Um pouquinho antes disso Quando o iluminismo Começou então a influenciar A mente das pessoas Em que a religião Perdeu completamente A sua capacidade de influência Aí até o século XIX Ainda teve ali Alguma presença E depois então No século XX Tivemos ali A nossa independência Intelectual A nossa independência racional E continua aqui pra nós Qual pode ser a autoridade Do ensino dos espíritos Se eles não são infalíveis E superiores à humanidade Quer dizer que a doutrina espírita Então ela é definitiva Mas quem que trouxe Essa ideia definitiva Os espíritos Mas os espíritos Que falaram tudo isso São perfeitos? Não Se eles não são perfeitos Como é que ela pode ser definitiva? Esse tipo de diálogo É muito interessante Esses questionamentos Que nós fazemos Porque eles fazem parte Da filosofia grega Os gregos travavam Esse diálogo Sócrates Platão Aristóteles Eles estimulavam isso Pensem Perguntem Até você não aguenta mais Lembra daquela frase Tudo que sei É que nada sei? Exatamente porque Esse filósofo Ficou questionando Foi Platão Se não me engano Ou foi Sócrates Não lembro qual dos dois Ficava questionando O seu próprio conhecimento E demais Você vê que a doutrina espírita Leva todo mundo Para o mesmo caminho Fraterna Então a gente vê Que essa ideia De você ficar se questionando Coloca em dúvida Até aquilo que você acha Que sabe Porque quando esse filósofo Disse Tudo que eu sei É que eu nada sei Porque foi exatamente isso Aquela pergunta Tá Eu tenho conhecimento Da meteorologia Tá Se você tem da meteorologia Faz uma previsão aí Absoluta Do que vai acontecer Daqui dois meses Ah Mas daqui dois meses Eu não posso prever Porque eu não tenho informação ainda Então você não sabe tudo Eu sei tudo Sobre a construção Ou sobre a produção De uma panela de barro Muito bem De onde vem a terra Que foi tirada por esse barro Ah Eu não sei Então você não sabe tudo Então mesmo que sejam perguntas bobas Perguntas simples Mostra que nós não temos Conhecimento absoluto E a filosofia nos proporciona isso A liberdade de pensar Sem medo do pecado Sem medo do Sem medo de 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 Abalar a sua própria fé Pelo contrário A fé é fortalecida Quando você tira Quando você sana As suas dúvidas Então por isso nós perguntamos Se os espíritos não são superiores Como é que nós podemos julgar Que a doutrina espírita É superior às demais Continuando Qual é a utilidade Da moral que pregam Se essa moral Não é outra Se não a moral do Cristo Que já se conhece Por exemplo Evangelho segundo o Espiritismo Para que a gente tem que ter o Evangelho Se Jesus Já disse tudo aquilo Na verdade A doutrina espírita Não muda Aquilo que Jesus ensinou Mas ela Reinterpreta Aquilo que nós aprendemos No decorrer de nossas vidas Quais são as novas verdades Que eles nos trazem Aqui a gente já conhece A vida no mundo espiritual É só o começo O homem tem necessidade De uma revelação E não pode encontrar Em si mesmo E em sua consciência Tudo aquilo Que é indispensável Para conduzir-se na vida Quer dizer Nós precisamos De entender O mundo espiritual Né Tchau Beijo Nós precisamos Conhecer o mundo espiritual Para poder ter A nossa vida Mais equilibrada A nossa vida Mais sadia Vamos dizer assim Através dos estudos Que nós temos feito Ontem mesmo Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo Falando sobre O jugo leve Eu trouxe para vocês Aqui um conteúdo Interessante Que a gente conhecendo Exatamente Essas leis Que reagem em nossa vida A nossa história Do passado As reencarnações A lei de causa e efeito A necessidade de provas E expiações Nós vemos a importância Que isso tem Na condução de nossas vidas E finalmente Finalmente Coloco assim Essas são as questões Sobre as quais Devemos nos deter Então aqui a gente Teve só uma prévia Do que esse Fundamentos da revelação espírita Vai trazer para nós Dois Vamos definir Inicialmente O sentido da palavra Revelação Revelar Cuja raiz é Vélon Vél Significa literalmente Levantar o véu E figuradamente Descobrir Tornar conhecida Alguma coisa secreta Ou desconhecida Essa palavra É normalmente Empregada Em relação A qualquer coisa Ignorada Que é divulgada A qualquer ideia nova Que nos põe A par Do que não sabíamos Roda pé Nós temos aqui Que revelar O autor O autor nomeou Aqui embaixo Do latim Vem Revelare Então esse ré Significa Talvez Fazer de novo O ré que é um prefixo Que nós temos E o velar Vem exatamente Daquilo que é É É Tampar Então aqui Eu tenho uma carta Velada Significa que é uma carta Escondida Fechada Se eu vou revelar Essa carta Então eu vou torná-la Conhecida Desse ponto de vista Todas as ciências Que nos permitem Conhecer as leis Da natureza São revelações Podendo-se assim dizer Que há para nós Uma revelação Incessante A astronomia Revelou o mundo astral Que não conhecíamos A geologia A formação da terra A química As leis Das afinidades A filosofia As funções Do organismo Etc Copérnico Galileu Newton Laplace Lavoisier Entre outros Foram reveladores Esse parágrafo Que ele é muito bonito E ele foi utilizado Lido pela Araciba Labanian Lá na introdução Do DVD Espiritismo De Kardec Aos dias atuais Produzidos pela Federação Espírita Brasileira Então ela lê Exatamente esse trecho Aqui Nós temos então A definição De cada um Desses nomes Porque nós falamos De Copérnico Tá Copérnico Galileu Newton Quem são esses caras Roda a pé Vamos lá Nicolau Copérnico Astronomo polonês Viveu entre 1473 A 1543 Demonstrou Os dois movimentos Dos planetas Sobre si mesmos E em torno do sol E publicou Pouco antes de falecer Seu célebre trabalho Das revoluções Das revoluções Dos mundos celestes Aqui lembrando Que Copérnico Foi Perseguido E condenado Pela revelação Pela Inquisição Ou Tribunal O Tribunal do Santo Ofício Mas ele acabou Foi perseguido Mas ele acabou Desencarnando Antes de ser preso Pela Inquisição Depois nós temos Galileu Quem é esse cidadão Vamos lá Galileu Galilei Matemático Físico E astrônomo Italiano Viveu entre 1564 E 1642 Foram inúmeras As suas descobertas E invenções Entre elas O termômetro A balança Hidrostática O microscópio E em 1609 A luneta Que traz o seu nome Por meio Da qual Descobriu As oscilações Aparentes Da lua Lembrando que a luneta Na verdade Ela foi descoberta Em 1608 Também Por um Polonês Que utilizava A luneta Com o objetivo De observar O mar Exatamente porque Havia uma época Em que a Holanda Estava em guerra Com a Espanha E havia necessidade De observar Os navios Se aproximando E aí então Foi produzido Esse instrumento Naval Na verdade E que depois Galileu Acabou utilizando Esse instrumento Para olhar o céu E aí então Ele apontou Para o céu E viu ali então As estrelas E começou a fazer Uma análise Foi a primeira vez Que uma luneta Foi utilizada Com fins astronômicos Até então A gente vai estudar Um pouquinho sobre isso Em uranografia A gente vai ver Que até então Antes de 1609 Todas as observações Desde Mil anos Antes de Cristo Lá na China Até ali No século XV Todas as observações Astronômicas Foram feitas A olho nu Com Precisões Assim Espantosas Mas tudo Feito a olho nu Então não foi Galileu Aqui como foi colocado Para nós Que inventou a luneta Mas foi ele Que acabou utilizando A luneta Com fins astronômicos E continua Suas observações Suas observações Levaram-no a adotar O sistema proposto Por Copérnico E proclamar Que o centro Do mundo planetário Era o Sol E não a Terra E que a Terra Girava em torno Do Sol Assim como outros Planetas Que refletem A luz solar Aliás Galileu também Acabou sendo chamado Pelo Papa Sendo questionado Sobre o seu livro Que ele tinha escrito Sobre Essa questão Do heliocentrismo Porque geocentrismo Geo quer dizer Terra Terra centro do universo Do universo Não é centro do sistema Assim era visto Exatamente porque Numa passagem bíblica Que depois eu vou pegar Para vocês Tem ali que Deus Fez o Sol Parar no céu Para que os inimigos Fossem enfrentados A partir dessa interpretação Que Deus fez o Sol Parar no céu Tem-se a ideia De que o Sol Estava girando Em volta da Terra A dali Até o ano de 1500 Embora os gregos Já trouxessem Algumas informações Sobre essa ideia Do heliocentrismo O Sol sendo o centro De tudo Até esse período Do século XVII Que foi 1600 Século XVII Nós temos ali então Que a crença Era exatamente essa Século XV Porque foi o Copérnico Que trouxe essa primeira ideia De uma forma mais clara No ocidente Então até esse momento Todo mundo acreditava Que o que a Bíblia dizia Era verdade O Sol girava Em torno da Terra Os demais planetas Também giravam Em torno da Terra Nós estamos aqui Deus está aqui presente Jesus Estava aqui Que Jesus era Deus encarnado Portanto A Terra era o centro De tudo Tanto que o diabo Fica onde? No centro da Terra Então nós percebemos o que? Que houve essa mudança De pensamento E por essa proposta Que Galileu trouxe Ele acabou então Sendo chamado Pela Inquisição Foi conversar com o Papa E a condenação dele Foi uma prisão domiciliar E aí então Ele desencarnou Com essa ideia Com essa condenação E tem aquela ideia Que ele foi chamado Ele teve que desmentir Publicamente O que ele tinha afirmado E aí tem aquela historinha Que ele foi acompanhado Até o Papa Falou Não, não Vossa Santidade Está certa Eu estou errado Aí ele virou as costas E falou Mas que eu estou certo Eu estou certo E aí se comprovou Depois que a própria igreja Criou os seus centros Astronômicos Confirmando e aprofundando Cada vez mais Esse conhecimento Aliás o livro Que Me esqueci o título dele agora Mas o livro Que Galileu escreveu Para falar Sobre essa questão Do heliocentrismo Em oposição Ao geocentrismo Era um livro Em que ele criou Três personagens Esses personagens Conversavam entre si Um perguntava O outro respondia O outro argumentava Então ele colocava assim Quando eu coloco Três personagens Não sou eu que estou falando Eu não tenho nada com isso São eles que estão conversando Mesmo que ele tenha sido O criador disso Então esse método Que ele criou Do diálogo Para trazer Para desenvolver Um raciocínio Não é Deus encarnado Eu falo do cristianismo Luiz Dentro do cristianismo Era Deus Que é encarnado Que era essa visão Que se tinha anteriormente O espiritismo Veio exatamente Trazer uma visão Contrária a isso Então esse método Utilizado por Galileu Foi exatamente O mesmo método Utilizado por Kardec No livro Que é o espiritismo Se vocês perceberam Nós temos ali O diálogo Do cético Do crente E do ateu Eu acho Não Eu não me esqueci Quais são os três Se vocês lembrarem Coloca pra mim aí Por favor E aí vocês vão perceber Que esse método Que Kardec utilizou Foi exatamente Uma cópia Do método De Galileu De colocar personagens Conversando Argumentando Debatendo Pra gente chegar A alguma conclusão Galileu fez isso Com a astronomia Kardec fez isso Com a doutrina espírita E continua aqui Sobre Galileu Por essa afirmação Recebeu a repreensão E a repulsa Da cúria romana Que para atingi-lo Considerou o sistema De Copérnico Como herético Intimando Galileu A abandoná-lo Aparentemente Ele se submeteu Mas de volta A Florença Reuniu em um livro 1632 Todas as provas Da verdade Do sistema Essa bela obra Foi denunciada A inquisição E Galileu então Com mais de 70 anos Para escapar a fogueira Teve de abjurar De joelhos Perante aquele tribunal A sua pretendida Heresia Isso em 1633 Depois de escapar Da fogueira Foi conservado Num semi-cativeiro Ficando sempre Sob severa vigilância Da inquisição Morrendo cego Na verdade Ele morreu cego De um olho Não foram os dois olhos Porque segundo Aqueles estudiosos Da astronomia Dizia que Como ele observava O sol Através do microfone Do telescópio Do telescópio Desculpem Ele acabou então Lesando A sua retina Por causa Dessa claridade Então ele ficou Só com o olho cego Depois nós tivemos Newton Aqui em cima Na citação Isaac Newton É Sir Isaac Newton Matemático Físico Astrônomo E filósofo inglês Viveu ali entre 1642 1727 Descobriu em 1687 Descobriu em 1687 As leis Da atração universal Ao observar A queda De uma maçã Newton foi obrigado Isso aí na verdade Também é uma informação Que muita gente Traz como verdade E os próprios físicos Estudando Traz isso como sendo Uma história Um mito Em torno daquilo tudo Que ele estava sentado A maçã caiu Diálogo Obrigado Miriam O livro era chamado Diálogo Mas tem um O nome mais comprido Se eu não me engano Que também tem um outro livro Que ele escreveu Nesse método Então Newton Vendo essa tal Da maçã Ele percebeu Então Colocado aqui Newton foi obrigado A refletir Nessa força singular Que atrai Os corpos Para o centro Da terra E perguntou A si mesmo Se uma força Da mesma natureza Não poderia explicar O fato de a lua Se manter na órbita Da terra Estendeu esse raciocínio Aos planetas Do sistema solar E assim De dedução em dedução Chegou a concepção Da grande teoria Que os seus cálculos Permitiram confirmar Rigorosamente Então também Quando se fala Sobre as descobertas De Isaac Newton Nessa época Nós temos hoje Para quem assim Já estudou física Ou gosta de física E tal Nós temos assim A física dividida Em algumas sessões Então a primeira sessão Nós temos a física clássica Que são essas descobertas Desses cientistas clássicos Como por exemplo O próprio Copérnico Galileu Newton Dentre outros Acho que é isso mesmo Diálogo sobre os dois Maiores sistemas do mundo Então Esses cientistas clássicos Descobriram então Os fundamentos Da física clássica A partir da física clássica Onde a gente tem Mecânica Ótica A eletricidade A termodinâmica Dentre outras Outros conceitos físicos Nós temos na atualidade Hoje a física teórica Onde a gente já começa A encontrar Albert Einstein Falando sobre lei Da relatividade Nós já temos também A física quântica Então nós saímos Da física clássica E começamos a entrar Em outras físicas Mais avançadas Luiz colocou para nós A partir do ano 313 O imperador Constantino Magno Juntou-se ao Papa E criaram um sistema De dominação Destruindo o verdadeiro Cristianismo Esse foi o concílio De Conselho de Hum Esqueci agora Qual o nome desse concílio Mas foi nele que então Nicea Foi na Turquia Então Nesse concílio Foi então que ele teve A mudança Daquilo que era O cristianismo Inicialmente E nesse concílio De De Não foi Nicea Luiz Foi em outro concílio Esse da Nicea Foi em outro ano Esqueci o nome dele agora Mas enfim Nós temos então Que essa mudança Nessa visão religiosa Mudou realmente A influência Do pensamento religioso Muito mais Como a intenção Dominadora Do exercício de poder Do que necessariamente Da formação De uma De uma De uma filosofia espiritualista Para as pessoas Vamos aqui Para a gente continuar Com os nossos Pensadores Pierre Simon Laplace Astrônomo Matemático E físico Francês 1749 1827 Kardec Teve ele em contato Com as obras De Laplace Enquanto ele estava vivo Célebre Per a criação do sistema Cosmogônico Fez numerosos trabalhos Sobre o movimento Dos planetas No sistema solar Movimento das marés Etc E depois Anthony Laurent De Lavoisier Químico francês 1743 1794 Um dos criadores Da química moderna A ele se devem A nomenclatura química O conhecimento Da composição do ar A descoberta Do papel Do oxigênio Na física Efetuou As primeiras Medições Calorimétricas Fez parte Da comissão Encarregada De estabelecer O sistema métrico Lavoisier morreu Guilhotinado Olha só aí A nossa famosa Conselho de Trento Obrigado Marilu Então Nós tivemos ali O O O Lavoisier Sendo então Guilhotinado Pela revolução Francesa Então voltamos aqui Inicialmente A esse nosso Texto Então Vimos que esses Homens todos Com todo esse conhecimento Que foi Que eles trouxeram Isso foram alguns deles Então eles foram reveladores Porque através do conhecimento Que eles apresentaram Que eles tinham E das pesquisas E resultados Que eles obtiveram Eles então trouxeram Revelações Para o mundo Revelações essas Que hoje Ou estão ainda Integralmente Mantidas Ou parcialmente No caso por exemplo De Galileu e Copérnico Que trouxeram Que o Sol Era o centro do universo A ciência Só expandia um pouco mais Percebendo então Que o Sol Era o centro do sistema E que a Via Láctea Chamada Via de Leite Ou Estrada de Leite Para quem quiser Exatamente porque As nebulosas Formavam assim Aquela Aquela Mancha de leite No céu Por isso Via Láctea Elas então Perceberam depois Que o nosso universo Ia além Dessa pequena Cúpula de estrelas Fixas Que rodeava O nosso planeta Então mas A ideia de que O Sol Era fixo Entre aspas E os planetas Giravam em torno dele Essa ideia É mantida até hoje Então nesse caso Foram considerados Reveladores E continua Terceiro O caráter essencial De qualquer revelação Tem que ser a verdade Revelar um segredo É tornar conhecido Um fato Se é falso Já não é um fato E consequentemente Não existe revelação Toda revelação Desmentida por fatos Não é revelação Se ela for atribuída A Deus Não podendo Deus Mentir Nem se enganar Ela não pode Emanar dele É preciso Considerá-la Como resultado De uma concepção Humana É aqui então Que a gente entra Naquele ponto Fundamental Que eu trouxe Para vocês Lá no primeiro capítulo Da Gênese Bíblica Diz então Que Deus criou O mundo em seis dias Depois criou Os animais Criou as plantas Depois criou O homem no sexto dia A partir daquele método Formou o barro E coisa e tal Claro que isso É uma figura de linguagem Porque quando se fala Em formar o homem Com o barro Nós falamos Exatamente De todos os elementos Minerais Que constituem a terra Nós temos No nosso corpo O ferro Nós temos O cálcio Temos e tantos outros Que são elementos Formados na terra Então nós percebemos Que esse barro Na verdade Nada mais é Do que aquele composto Com todos esses elementos Então por isso A figura de linguagem Que era impossível Na época Nós estamos falando Que Moisés escreveu Esse texto No ano de aproximadamente 1200 antes de Cristo Nós não podíamos exigir Um grande conhecimento Então era muito mais fácil Nós trazemos ali Informações sobre isso Mas aí dizer por exemplo Que Adão e Eva Foram os primeiros do planeta E que a data Da criação do mundo Dentro da visão bíblica É de 6 mil anos Juntando 2 mil anos Desse nosso tempo Depois de Cristo Que é chamado Que é chamado de ano dominem E depois mais 4 mil anos Antes de Cristo Então significa Que pela bíblia Todo o universo Tem 6 mil anos E aí nós temos A ciência Que fala que Nosso universo Data Pela expansão Que foi Observada pelos astrônomos Por essa expansão Foi observado Que o universo Data de 13,5 Bilhões De anos E que só o nosso planeta É de 4 bilhões De anos Nós temos Duas ideias 13,7 Então está crescendo Zé Então nós temos Duas ideias Ou a nossa ciência Está equivocada Ou a bíblia está certa A bíblia diz 6 mil anos Nós acreditamos Em 6 mil anos Não Até porque nós temos Descobertas arqueológicas Que falam de um objeto Que tem 100 mil anos Lucy por exemplo O primeiro O minídeo Que foi encontrado Completo Tem aproximadamente Um milhão de anos Então ou nós descartamos A ciência Ou ficamos Com a bíblia Se a bíblia Está errada Então ela não emana De Deus Dentro desse raciocínio De Kardec Porque toda revelação É um fato Se uma revelação É desmentida Por fato Então essa revelação Não é verdadeira Se essa revelação Foi atribuída A Deus E Deus Não pode mentir Então significa Que essa revelação Foi trazida pelos homens Isso A filosofia Nos proporciona Questionarmos Perguntarmos Duvidarmos Mudarmos Se for necessário Continua Deixa eu ver O Luiz colocou O Papa atual Já admitiu A criação De Adão e Eva Foi uma alegoria E é natural Que seja assim Aliás É difícil A gente encontrar Hoje Luiz Uma 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 religião Principalmente cristã Que admita De uma forma Cabal Definitiva Que Adão e Eva Foram os primeiros Personagens Tanto que hoje As igrejas Se preocupam muito mais Com todas as informações Que são publicadas Em termos de Ensinamentos morais Falam um pouco de história Dão exemplos De vida das pessoas Mas esse fato Já não é mais Você não ouve No púlpito De uma igreja Um padre Um pastor Falando de Adão e Eva Como sendo os primeiros seres Nós estamos no século XXI E alguém que faça isso Para duvidar Da nossa ciência Alguém que está Completamente desatualizado Ou equivocado Com relação Aquilo que aprendeu Ou que acha que sabe Então a gente vê Que é muito mais Uma alegoria Que está num livro Ninguém desmente Porque afinal de contas Faz parte desse livro Mas ninguém comenta também Então na verdade É aquele elefante branco Que fica guardado Ali no cantinho A Mia colocou Qual deve ser o conceito Do espírita A Bíblia é falsa ou verdadeira A questão Mia Não é se a Bíblia É falsa ou verdadeira A questão é De que forma Que nós devemos Interpretar a Bíblia Nós vamos encontrar nela A história de um povo Tá O povo hebreu Nesse caso Tanto que eu já comentei Com vocês Que se você pegar Um livro de história atual De escola mesmo Você pega esses alunos De Deixa eu ver A história antiga Estudada na Na sexta série Talvez No sétimo ano Se você pegar um livro De sétimo ano Você vai perguntar ali Quais são os povos Da idade antiga Você vai encontrar Então egípcios Vai encontrar Fenícios Babilônios Gregos Romanos E hebreus Quando você vai Para o livro dos hebreus Você vai encontrar ali Informações sobre a trajetória Desse povo Que foi baseada Exatamente na Bíblia Porque a Bíblia Muito mais do que Um livro religioso Ela é um livro histórico Que contava aquela história Passada de geração Após geração De quem foram Os principais personagens Quem foram Quais foram Os fatos Mais relevantes Então o antigo testamento Conta a história Desse povo Quais foram As suas guerras E tudo mais É difícil você falar Qual é a história Do povo brasileiro Nós vamos encontrar O segisto Dos portugueses Que vão falar Sobre a história Das terras brasileiras Né Das terras brasileiras Falando sobre A colonização Todo aquele período Então o Brasil Propriamente dito Foi a partir Da nossa independência Mas a gente tem Uma história muito curta Já no caso dos hebreus Nós estamos falando De um povo Que tem 6 mil anos De história Se a gente for estudar Por exemplo na China Nós vamos encontrar Um povo mais antigo ainda Se nós formos Para a Índia Nós encontraremos Mais ainda Um povo que tem História de 10 mil anos Então quando Nós falamos sobre história Nós temos que interpretar Então tem uma diferença Entre aquilo que é considerado Uma mitologia Que é o caso Da formação Por exemplo A Gênese Nós temos fatos históricos Que a própria história Hoje admite Como eu contei para vocês O êxodo A formação De cada comunidade A evolução De todos eles Depois nós temos Também a parte Que é considerada Dessa revelação Que é exatamente O novo testamento Que fala sobre A vida de Jesus Mas ainda assim Como mesmo Kardec Coloca na introdução Do Evangelho Segundo o Espiritismo Ele diz para nós Assim Vamos nos concentrar Nos ensinamentos Morais de Jesus Não teremos preocupação Com datas Com fatos Com personagens Vamos nos preocupar Com os ensinamentos Porque todos esses São três elementos Que a gente tem As datas Os fatos E os ensinamentos Kardec colocou Que os dois primeiros Estão cheios de dúvidas As pessoas Debatem sobre isso As pessoas Têm dúvidas Se é verdade Ou se não é Mas quando a gente Fala dos ensinamentos Morais Ninguém duvida Por isso O Evangelho Segundo o Espiritismo Se concentra Nesse livro Então a Bíblia É sem dúvida nenhuma Um grande livro Vale a pena Nós estudarmos Mas não no sentido De um livro religioso Mas um livro filosófico Porque na parte Do Novo Testamento Nós temos uma filosofia Na história Nós temos ali Fatos mediúnicos Importantes Temos a mitologia Daquele povo Para a formação do mundo Então não é um livro Sagrado definitivo É apenas um livro Que traz um conteúdo Muito importante para nós Agora se falarmos Que a Bíblia É uma revelação Dentro dessa visão Que se tem hoje De que é a palavra de Deus Ou Deus Foi parcial Em algumas passagens Ou algumas informações Não foram completas Como eu falei para vocês A própria formação do mundo A ciência hoje Desmente tudo aquilo Que foi dito Literalmente na Bíblia Mas se nós pegarmos Aquele mito da Gênesis E transformarmos Numa figura de linguagem Com interpretações Com romance E tudo mais Ele já começa a fazer sentido Então a nossa posição Como espíritas É analisar sempre De uma forma racional Aquele conteúdo Luiz colocou Buda Há 2.500 anos Já dizia que tudo estava Interligado E que todo o universo Era povoado Nós vimos isso Luiz No livro Depois da morte Lá no primeiro capítulo No segundo capítulo Nós temos A parte moral A gente pode considerar Como revelação Daí por isso que Jesus É a segunda revelação E essa é importante Por isso que esse livro A Gênesis Ele fala sobre A formação do universo A formação dos seres Do planeta Depois nós vamos falar Sobre milagres E depois nós vamos falar Sobre predições Essa segunda e a terceira parte Fala exatamente de Jesus Então com paciência A gente vai estudar Esse final Não cheguei a ler Luiz Mas só o título Já é bastante instigante De Tolstói Já falar sobre isso Aliás quem era muito amigo De Tolstói Era a nossa querida Dona Ivone Do Amaral Pereira Que trazia para nós Livros Psicografia interessante Vamos lá aqui E para fecharmos Aqui o quarto item Deixa eu ver aqui Qual o papel Do professor Diante dos seus alunos Se não O de um revelador O professor ensina O que eles não sabem O que não teriam tempo Nem possibilidade De descobrir por si mesmos Porque a ciência É obra coletiva Dos séculos Deixa eu ver aqui Dos séculos E de uma multidão De homens Que trazem cada um A sua cota De observações Da qual se aproveitam Os que vêm depois deles O ensino é portanto A revelação De certas verdades Científicas ou morais Físicas ou metafísicas Feita por homens Que as conhecem E outros que as ignoram E que sem isso As teriam ignorado sempre O professor porém Ensina apenas o que aprendeu É um revelador De segunda ordem O gênio Ensina o que descobriu Por si mesmo É o revelador primitivo Ou de primeira ordem Traz a luz Que pouco a pouco Se propaga Que seria da humanidade Sem a revelação Dos gênios Que aparecem De tempos em tempos Mas quem são Esses gênios Por que são gênios De onde eles vêm O que é feito deles Observemos que Na sua maioria Trazem ao nascer Faculdades Transcendentes E conhecimentos inatos Que desenvolvem Com pouco esforço Pertencem realmente A humanidade Pois nascem Vivem E morrem Como nós Portanto Onde adquiririam Esses conhecimentos Que não puderam Aprender durante a vida Pode-se dizer Como os materialistas Que o acaso Lhes deu A matéria Cerebral Em maior quantidade E de menor qualidade Nesse caso Não teriam mais mérito Que um legume Maior E mais saboroso Do que o outro Aqui ele faz Uma comparação interessante Dizendo que Por exemplo A nossa ciência Hoje Quando Einstein Desencarnou Ele doou O seu cérebro Para ser investigado Aí então Ele foi levado Para um laboratório Ele foi fatiado Ele foi submetido Naturalmente A um tratamento químico Para que ele pudesse Ser fatiado Como é feito hoje Nas biópsias Você pega um pedacinho De tecido Submete ele A um tratamento Coloca ele em parafina E aí então Vem aquela Aquele laminador Que vai fatiando Para ser observado No microscópio Fizeram isso Com o cérebro de Einstein E provavelmente Vão querer fazer isso Também com o cérebro Do Steve Hawkins Nesse grande físico Que nós temos Na atualidade Então A visão materialista Diz o seguinte O cérebro dele É mais privilegiado Porque consegue Absorver mais informações Tem um cérebro Uma massa mais volumosa Tem ali conexões Mais especiais Alguma coisa do gênero E aqui o que Kardec Coloca é exatamente isso Essa visão de que os gênios De onde eles vêm E para onde eles vão Inclui Como elemento fundamental O mundo espiritual E não simplesmente Coloca O corpo físico Como sendo Uma Uma resposta definitiva Para a gente fechar agora Diz assim para nós Esse capítulo Esse parágrafo Pode-se dizer Como certos espiritualistas Que Deus Lhes deu Uma alma Mais favorecida Que a do comum Dos homens Essa suposição É igualmente Ilógica Uma vez Que acusaria Deus De parcialidade A única solução Racional Desse problema Está na pré-existência Da alma E na pluralidade Das existências O gênio É um espírito Que viveu mais tempo E que por conseguinte Adquiriu maiores conhecimentos E progrediu mais Do que o que são Estão menos adiantados Encarnado Traz o que sabe E como sabe Muito mais do que os outros Sem necessidade de aprender É chamado De gênio Mas o seu saber É fruto de um trabalho anterior E não o resultado De um privilégio Antes de renascer Portanto Era um espírito Adiantado Ele reencarna Seja para fazer Com que os outros Aproveitem o que sabe Seja para alcançar Mais conhecimentos Os homens Sem sombra de dúvida Progridem por si mesmos E pelos esforços De sua inteligência Mas entregues As suas próprias forças Esse progresso É muito lento Se não forem auxiliados Por outros mais adiantados Como o estudante O é por seus professores Todos os povos Tiveram seus homens geniais Que surgiram em diversas épocas Para dar-lhes impulsos Impulso E tirá-los Da inércia Tanto aqui A gente parou no item Número Cinco O próximo item Será o número seis Nós estamos estudando então Sobre Os fundamentos Da revelação espírita Então vamos entender Exatamente Sobre A questão da filosofia Questionando Sobre tudo aquilo Que nós sabemos Até agora O sentido de revelação Quem são esses reveladores Por que que eles são gênios E depois a gente continua No próximo No nosso próximo encontro Então vamos lá Fechando por aqui O nosso estudo Bem lembrado Amanhã Amanhã Já Amanhã É a última quinta-feira Do mês É o nosso tema livre Amanhã Então em vez de estudarmos O nosso evangelho Teremos ali então As perguntas Quem quiser então Conversar um pouquinho mais Sobre essa questão Das revelações Sobre essa questão Do que a gente veio estudando Então amanhã É uma boa oportunidade Então lembrando mais uma vez Que amanhã então A última quinta-feira do mês É o tema livre E quem faz o tema livre São vocês Muito bem Fechando por aqui Eu vou passar para a nossa amiga fraterna Que vai fazer o encerramento Para nós Daqui a pouquinho A gente volta Para fecharmos aqui A nossa reunião de hoje Então com você fraterno Então pessoal Essa foi a nossa primeira Primeira parte Do estudo Da Gênesis Propriamente dita Um tema muito interessante Para nós De conhecermos Do por que Que nós temos A doutrina espírita Como uma referência De conhecimento De estudo De filosofia Por que Que nós abraçamos Essa filosofia Então não é simplesmente Por gostarmos dela Mas é porque Ela traz para nós Aquilo que existe De mais consistente Mas como Kardec Lembra sempre E eu reforço isso Insistentemente A doutrina espírita Ela não veio com o objetivo De fazer com que as pessoas Mudem de religião Como ele próprio diz Ele nos lembra Que o papel da doutrina espírita É complementar Aquilo que todo mundo Deseja buscar de conhecimento Mas ele não altera Não interfere na fé das pessoas Então não importa A religião Que você siga A doutrina espírita Não tem a pretensão De fazer com que você Deixe de seguir Mas ela te oferece O conhecimento Do mundo espiritual Que vai fazer com que Você tenha uma maior Compreensão Sobre a sua própria existência Sobre a própria dinâmica Do mundo Então não importa Naquela época Ele lembra De sempre que Católicos espíritas Muçulmanos espíritas Ateus espíritas Ele não tinha preocupação De rabiscar Esse prefixo de ninguém Então se você quer Continuar com a sua fé Você Siga Mas se você achar Que Alguns pontos Da sua fé Falham Naquilo que você Busca de resposta Você então Vai se aprimorando Vai se aprofundando Naturalmente Nós vamos sendo seletivos